Boa tarde, Kleber. No departamento médico, hoje, estão o atacante Nunes. O Nunes, ele sentiu um leve desconforto na posterior esquerda da coxa. Ele passou por exames e não constatou nenhuma lesão grave, mas ele tinha um pequeno edema muscular, sem derrame de líquido, que é característico de sobrecarga mesmo muscular. Então, como ele veio do Guarani, jogando até o final, a gente decidiu, optou, junto com o Dr. Walter, o nosso médico, que aqui hoje atua no Botafogo, recolheram por alguns dias, para que a gente pudesse tratar essa lesão. Concomitante, a gente pudesse fazer um trabalho de potência, para melhorar a musculatura, principalmente na impulsão dele, que ele vem de duas cirurgias já há algum tempo de tornozelo. Então, a gente aproveitou esse período para trabalhar isso no atleta e ele já está em fase final de tratamento. Provavelmente, amanhã, ele já deve estar reintegrado com o grupo. Não preocupa, então, para a estreia e nem para um próximo jogo de treino semana que vem? Não, não, não preocupa. O Mike também sentiu um desconforto em posterior esquerdo, que no exame não detectou nenhuma lesão grave, mas a gente também leva em conta muito a clínica do atleta, ele sente um desconforto, um peso na coxa. Então, a gente também optou por mantê-lo no departamento médico, fazendo um trabalho de reforço muscular. Também não preocupa. Provavelmente, como são lesões musculares, ele e o Nunes, provavelmente eles vão voltar juntos amanhã para treino com bola com o grupo. Um outro atleta que está conosco é o Baratela. Ele sofreu um pisão no penúltimo jogo nosso, um passo amistoso. Esse pisão, ele fez um raio-x, fez um ultrassom, não teve nenhuma lesão grave, apenas a contusão local, que está gerando muita dor, teve muito edema de tornozelo. Então, a gente está trabalhando para retirar esse edema, melhorando as condições clínicas dele, ele também já está liberado. Também já está em fase final. Um outro caso que chegou para a gente na terça-feira foi o do Carlos Henrique. Ele sofreu um trauma sozinho, fazendo o giro do corpo. E pelo trauma, esse mecanismo de trauma ser um pouco delicado, ele sentiu uma dor no joelho lateral. Os testes, os primeiros testes que eu e o Dr. Walter fizemos nele clínico, não indicou nenhuma lesão grave de ligamentar. Mas é sempre um trauma que gera cuidado. Então, nós optamos por pedir uma ressonância para ele. Ele fez ontem à tarde. Provavelmente, até hoje à noite, ou no máximo amanhã cedo, a gente já tem o resultado. Para saber se essa dor lateral que ele estava sentindo já estava um pouco melhor, foi alguma contusão meniscal ou no ligamento colateral lateral daquela região, para a gente saber como que a gente vai seguir o tratamento. Mas, a princípio, a gente ainda está aguardando o resultado do exame radiológico. Pela sua experiência, dá para prever algo assim ou não? É impossível. É difícil no momento, porque é um atleta que vinha basicamente muito empolgado. Ele estava jogando de volante, estava treinando de volante. Então, é difícil mensurar naquele momento essa dor lateral dele, se era só um ligamento colateral, que é um caso mais simples, ou se é uma lesão meniscal. Mas, qual o tipo de lesão meniscal? A gente sabe que tem lesões meniscais que o atleta consegue jogar bem em todo o campeonato e, se caso precise operar, vai operar lá no fim do campeonato. Então, eu prefiro resguardar até o dia que sair o resultado do exame para a gente fazer um prognóstico do tratamento dele. Pode ser que não tenha tido nada e esse receio que ele sente, seja o simples fato de ele ter sofrido um entorce, que para atleta é sempre muito perigoso. Então, vamos aguardar para saber qual vai ser o nosso protocolo adiante. E, no caso do César Gaúcho, o César foi liberado semana passada pelo médico, ele teve alta médica. Quer dizer que as condições do tendão dele já estão muito próximas do normal, seria, apesar de a gente ter uma cicatriz ali. Mas a cirurgia dele foi uma cirurgia um pouco diferenciada da reconstrução normal do tendão, porque, como ele não teve uma ruptura, a gente detectou, quando ele chegou aqui, pela deficiência do atleta em saltar, no caso que ele sentia dor, a gente optou por investigar e viu que parte do tendão dele estava degenerado e ele poderia romper a qualquer momento. Então, a gente optou, conversando com o atleta, ao invés de arriscar dele ir para o Campeonato Paulista e ir romper, de já fazer essa cirurgia, aproveitando que ele ainda tinha parte do tendão bom, e aí fazer a reconstrução aproveitando e mantendo esse tendão que ele ainda tinha. Porque, no caso, se a gente arriscasse que esse atleta fosse para disputar o campeonato, ele podia romper esse tendão por total. E aí a gente ia perder a parte do tendão que estava degenerada e a parte sadia. Então, a gente optou pela cirurgia, conseguimos preservar 40% em média do tendão original dele e foi feito um enxerto, um reforço com o enxerto de um outro tendão que passa pelo pé. Então, com isso, a gente conseguiu, em média, essa reabilitação de reconstrução de Aquiles, ela vai de seis a sete meses. Mas, em virtude dele ter ainda parte do tendão original, a gente, com quatro meses de tratamento, o atleta teve uma resposta muito boa, uma resposta que a gente teria com seis meses de tratamento. O médico viu e optou por liberá-lo. É claro que, agora, o que o César tem é, em parte, um vício postural, um receio de, às vezes, saltar ainda, quando ele está pensando que pode acontecer alguma coisa numa jogada. Então, ele tem um certo receio, que é normal para quem fez uma cirurgia muito complexa, mais complexa do que uma cirurgia de cruzado. E, além disso, as deficiências físicas que o atleta tem, em virtude do destreinamento. Porque está na fisioterapia, a gente está trabalhando, mas não no mesmo ritmo do atleta que está no grupo, participando. Então, agora, com a alta do médico, a gente optou, essa semana, já para liberá-lo, para fazer os coletivos, fazer parte dos jogos de treino, para que ele adquira mais ritmo, diminua essas deficiências físicas e perca esse receio de pisar, de saltar, né? Porque a gente poderia ter a opção de segurá-lo ao máximo até completar cinco, seis meses e soltá-lo para a estreia. Mas a gente optou que ele precisa desse contato com o jogador adversário, de tomar um encontrão, de saber que o ligamento, o tendão dele está seguro. Então, aos poucos, a gente está soltando. Ontem ele participou de 20 minutos do jogo treino, participou bem. Desde a segunda-feira, ele já vem participando dos jogos, dos treinos em grupo, com bolas, coletivos. E a gente vai seguir assim por mais um tempo, para que ele vá perdendo esse receio, para que, na estreia, ele já possa estar apto a participar e que ele seja uma opção do técnico. Aí já não é mais um caso do departamento médico. Tem uma pergunta aí? Com relação ao Guaru, só para encerrar, a gente sabe que é um jogador mais experiente, que a parte física, principalmente, tem que tomar um certo cuidado. Ele vem reclamando de alguma coisa? Vocês têm feito algum tratamento específico para ele, mesmo pós-treino, regenerativo, não sei. Tem algum cuidado especial ou não? Ele responde muito bem a todos os estímulos que é passados aí? Não, ele responde bem. Ele nunca procurou o departamento médico com nenhuma queixa. Ele é um jogador, um atleta... A experiência trouxe para ele a confiança no trabalho da comissão técnica, por onde ele passa. Então, tudo o que o preparador físico, o Luiz Fernando, passa para ele, ele faz, ele participa de tudo. Então, é um atleta que se queixa muito pouco, tem muito pouco problema físico, pelo menos aqui e nos últimos clubes que a gente acompanhou também. Então, até então, ele está participando, como todo mundo, sem nenhum trabalho específico.